Vocês nem falam se eu tô descabelado ou não, né? Agora que eu vi um fiozinho fora. Teve um que ficou uma bagaceira, uns três aulas assim. Lindo, um fio, só um fio assim. O Lucas que é o produtor. O Lucas que é o produtor, Lucas. Tava no áudio, tava no áudio. E aí, tudo bem? Como vocês estão? Família, tá bem? E aí, ó, nós vamos falar hoje sobre uma doença ou uma infecção sexualmente transmissível, tá? Então, fique ligado o que a gente vai falar. Mas antes disso, o que é que eles precisam fazer, Renata? Aperta o botão de like, se inscreva no canal e acompanhe tudo que a gente tem pra oferecer pra vocês. É isso aí, valorize o trabalho dos professores aqui do YouTube, né? De todos os professores. Então, compartilha o nosso vídeo aí com seus colegas, ok? Então, puxa a vinheta. A doença que nós vamos falar chama-se HPV. É uma sigla que significa Humanos Papilomas Vírus ou vírus do papiloma humano. É isso aí. Esse vírus, ele costuma manifestar sintomas que geram verrugas ou na região genital ou em outras partes do corpo, né, Juan? É isso aí. Todas as verrugas que nós temos pelo corpo são algum tipo de vírus do HPV. Toda verruginha que a gente tem pelo corpo. Só que o grande problema é que alguns vírus são genitais. Eles gostam do tecido genital. Não é o mesmo vírus, tá? Então, as verruguinhas pelo corpo não tem nada a ver com a verruga genital, que são tipos exclusivos do vírus HPV. O que que acontece? É transmitido por relação sexual sem proteção pelo contato das mucosas, o vírus chega na pele, infecta a célula e começa a fazer essa célula se multiplicar de maneira incorreta, formando uma pequena verruga naquele local. Qual o problema dessas verrugas, Renata? Essas verrugas, elas podem causar neoplasias, que seria divisão celular irregular que produz módulos. Então, o que acontece é, principalmente em mulheres que têm o órgão sexual interno, canal vaginal, essas verruguinhas, ao longo do tempo, durante muitos anos, sem serem tratadas, podem desenvolver ou estimular o desenvolvimento de câncer de colo de útero, ok? Mas elas não aparecem só no útero feminino. Podem aparecer na vulva, no homem pode aparecer no corpo do pênis, no homem e na mulher. Pode aparecer no ânus ou no canal retal. Então, o HPV aparece em várias regiões genitais, não só no canal vaginal. Por que que da mulher é mais preocupante? Porque o órgão é interno. Ela não vai saber se ela tem ou não essa verruguinha. Só sabe quando fizer exames, não é? Que é o Papa Nicolau. Você sabia que 85% dos cânceres de colo uterino das mulheres é provocado por humanos com apilomas vírus? É isso aí. Então, tem como prevenir isso, Renata? Sim, você tem que se prevenir utilizando preservativos nas relações sexuais e utilizando todos os seus objetos pessoais particulares só pra você. Nada de compartilhar toalha entre a família inteira, emprestar biquíni pra vizinha, pra amiga. Além disso, pras meninas que são mais novas e pros meninos também, já existe a vacina. Inclusive, pessoas que já têm o HPV podem se vacinar. Os estudos indicam que pessoas que têm o HPV e se vacinam com a vacina contra o vírus do HPV, elas reduzem a quantidade de verrugas em 90%, 89% a 90%. Ou seja, crianças têm que tomar essa vacina, principalmente as meninas, pra evitar que no futuro elas peguem esse vírus e desenvolvam doenças a partir disso. Então, isso é muito importante, tá? Então, o HPV tem prevenção. Se cuide, passe essa informação adiante, hein? Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo com todos os seus amigos pra eles se informarem e se cuidarem também. É isso aí. Quer saber de outra doença? Deixa um comentário aqui e fala qual doença você quer saber. Ah, você quer tirar alguma dúvida sobre vacina? Deixa aqui também, depois a gente responde em outros vídeos as suas perguntas, tá? Então, até a próxima. Tchau! 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 Tchau!